E aqui tem o ramo de louco, louco, portinho, polícia Pra aqueles que acham que é pouco, eu vivo, portinho, polícia Eu canto até ficar oco, eu canto pro tempo E nós vamos, 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 mete mão, vamos, mete mão Pra paradigma, e aqui tem o ramo de louco, louco, portinho, polícia Eu transformei semente, tabanque, e fotação É a vossa, tanto amor, cheio de você, favor Café, café, marido, a nobreza espinava e picava a vencer Oh, oh, a marido, a senha chama do que ele te ganava Na porta da marchia, minha alegria é isso, para a pele Oh, 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 ta a rede, a senha chama do que ele te ganava Na porta da marchia, minha alegria é isso, para a pele Salva, 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 salva no céu do que ele E nós vamos, 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 vamos Obrigado.